Tava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui Me diz o que ela é um morango aqui Se ela é um morango aqui Se ela é um morango aqui